Guarda laçada pra quem é pesado. Tem muito pesado que nem faz laçada. Cara, tem uns raspos de laçada que tu não precisa de nenhuma mobilidade, nem ser aquele cara ágil. Só precisa de força. Mais nada. Tu vai ver aqui, ó. Pro Tiago é só pesado. Cês têm que lembrar disso. Porque é igual ontem. Ontem não, hoje é a segunda. Sábado, um aluno meu tá falando assim, ah, professor, eu dando uma dica sobre o biotipo, mas como que eu faço quando eu rolar com o fulano que também é pesado? Que ele é pesado, não sei o que. Eu falei, não. Tá lendo uma visão errada, ele não é pesado. Cês dois têm o mesmo peso? Então, pra tu, ele não é pesado. Entendeu? Então, ou seja, ah, o Tiago é leve. Se ele tiver com outro cara de 60 quilos, o outro cara não é leve, o outro cara é o peso dele. Pro Tiago, eu sou pesado. É 21 quilos de diferença nós dois. Pra ele é muita coisa. Então, tu vai ver aqui, ó. Presta atenção. Colocou o cara na guarda fechada, tu vai segurar as duas mangas. Se ele for aquele cara que só fica aqui amarrando o jogo, tu vai fugir o quadril e enfiar o joelho nas costelas dele, que dói. Canela no bícipe. Canela no bícipe. Aí, tu vai usar as canelas pra doer o bícipe dele e ele soltar a pegada. Soltou a pegada. Certo? Tu não precisa ser um cara que tenha muita mobilidade, não. Eu vou fugir só um pouquinho a salva. Tu precisa de força. Pra puxar bem esse braço e fechar o cotovelo. Agora, olha o meu pé. Eu não vou fazer nada, é só voltar. Fica olhando, ó. Tiago, tu pode tentar resistir pra não cair, tá? Porque é pra eles entenderem. Presta atenção. É isso aqui que faz a diferença. Se eu laçar aqui, eu laço meia boca. O pé vai lá no joelho dele. Voltei o quadril. Não aconteceu quase nada. Porque o laço tá meia boca. Olha a mão dele onde tá. Tá quase fora lá. Mas se eu puxo o braço. Travei. Por isso que eu falei. Isso aqui é posição pra quem é forte. O Tiago não vai conseguir arrastar meu braço desse tanto. Porque eu não vou deixar. Eu sou mais forte que ele. Se tu é forte, tu é um cara pesado. Puxou. Agora o pé. Põe o pé lá no joelho dele. Dá pra ver o pé direitinho no vídeo, hein, Marcelo? Esse aqui pode continuar no quadril, ó. E tu vai só voltar pra cá, ó. Ó, ó. Ó, ele tá caindo já, ó. Tá caindo. Ó, ó, ó. Caiu. Caso eu pegue alguém. Porque aí ele não vai funcionar só em quem é leve, não. Tô falando porque vocês, pesados, vocês têm força. Ele vai funcionar em todo mundo. Vou fazer o lado de lá. Caso eu chegue aqui, ó. Não ficou tão boa a pegada. E o Tiago não caiu, ó. Mas tá ruim pra ele, né, Tiago? Aí eu uso esse gancho aqui dentro, ó. E termino de ficar aí. Tá? E aqui eu abraço, ombro na cara. Estica a perna. Não sei o que é isso. Tá? Então esse é um raspa que não precisa ser ágil, rápido, nada. Só precisa de força. Esse é um deles. O outro, que eu vou passar pra vocês de laço. Que também...